com o nosso bispo diocesano Dom Geraldo Freire Soares, também padre João Batista, vigário geral da nossa diocese, assessor da Pascom, coordenador de pastoral da diocese, padre Emmanuel, Newton Homem e este que vos fala José Ivo, candidatos ao diaconato permanente na nossa diocese em mais um ano para apresentar o programa que abre para diocese de Iguatu oficialmente a campanha da fraternidade dois mil e vinte e três que tem como tema fraternidade e fome e como lema dá-lhes vós mesmos de comer não podemos fazer a Deus um verdadeiro culto de adoração se não valorizarmos o cultivo da nossa personalidade e se não valorizarmos o próximo como irmão e como irmã Deus é criador e somos uma grande família o homem convive no mundo por isso a igreja tem a sua teologia antropologia sociologia na campanha da fraternidade lembrando religiosamente o sofrimento morte e ressurreição de Jesus Cristo ela conscientiza seus filhos de que o sofrimento continua hoje no drama de muitos irmãos e irmãs eles elas não são antes de tudo culpados mas vistas vítimas improvessidos a igreja não pode ser omissa se é preciso perdoar é necessário também assumir responsabilidades pastorais que incidam na melhoria das políticas sociais e a igreja assim não faz simplesmente política mas busca encontrar causas enfrentá-las é preciso também saber que como irmãos e irmãs há os que não veem as coisas assim e a situação reinante na atualidade cresce ainda aqueles que já perderam o sentido da vida falar dos males sociais pode não ser gratificante mas não fazê-lo pode ser omissão e até grave foi para isso que a igreja convoca sobretudo nesse tempo especial da quaresma tempo de oração de jejum e de esmola a fazermos também uma reflexão de ordem social na dimensão comunitária que é a campanha da fraternidade para isso vamos ouvir por primeiro a primeira mensagem do nosso bispo de Ocesano Dom Geraldo Freire Soares neste que é a sua primeira abertura da campanha da fraternidade o primeiro programa que nós acompanhamos no meio-dia com esse pool de emissoras já desde Dom Mauro Dom José Dote Dom João Costa Dom Edson de Castro Homem no período de Sebacante com padre Lázaro e com padre João Batista e agora Dom Geraldo conduzindo a pastoral da nossa igreja falando ao seu diocesanos abrindo oficialmente a campanha da fraternidade dois mil e vinte e três boa tarde Dom Geraldo. Boa tarde Ivo boa tarde a todos que estão aqui no estúdio Antena Sul FM e com todas as rádios agora em cadeia né em toda a nossa diocese de Iguatú web rádios né páginas de Facebook todos os meios de comunicação aí a serviço deste tema tão importante da campanha da fraternidade que é o problema da fome e nós já agradecemos a generosidade de todas essas rádios meios de comunicação que que justamente como a igreja nos ensina todos esses meios devem estar a serviço da justiça da paz da verdade e esse é o nosso compromisso como igreja e o tema da campanha da fraternidade fraternidade fome o lema dá-lhes voz mesmo de comer é um tema que é da igreja católica mas aberta a toda a sociedade né até aqueles que não creem também pode se unir nessa campanha da fraternidade de diversos modos agora para nós católicos a gente tem esse tempo eh da quaresma que a gente vive com mais intensidade esse tema da campanha da fraternidade que está dentro dessa realidade social dos dramas que a nossa sociedade enfrenta hoje eh principalmente o flagelo da fome é a terceira vez que a campanha da fraternidade vem falar sobre esse tema isso significa que é algo que vai e volta né? É numa realidade dura né? Como Santo Padre o Papa Francisco fala é uma vergonha né? Para o mundo ainda ter muitos irmãos e irmãs que são privados desse direito básico que é o alimento né? Que é vida que traz dignidade eh para as pessoas e a igreja católica não só agora mas desde muito tempo desenvolve através de muitos organismos da CNBB essa solidariedade esse compromisso eh com os que mais sofrem né? A gente tem aí as cáritas eh temos a pastoral da criança né? O os vicentinos enfim e todas as paróquias eh tem o seu compromisso também de ter essa sensibilidade de ajudar os mais pobres então espero que esse seja um tema abraçado né? Por todas as paróquias da nossa diocese as comunidades e as pessoas individuais também né? Porque às vezes a gente fala tanto desse compromisso eh como igreja e muitos que são de igreja querem se eh ausentar né? Não se comprometer com esse tema então a gente espera que todos né? Possam eh estar aí como igreja ou aqueles que têm compaixão com esses que sofrem se unir a igreja para esse grande eh mutirão de solidariedade né? De de compromisso com essas pessoas que passam fome então estamos aí unidos rezando e já em nossa diocese tivemos aí um um dia inteiro de estudo de aprofundamento com os sacerdotes com os leigos né? Da nossa diocese estudando esse tema para ver como podemos eh eh na nossa diocese eh ter um compromisso social mais concreto com essa realidade da campanha da fraternidade. Dom Geraldo fraternidade e fome um tema até impactante um tema que provoca a nossa reflexão porque a igreja no Brasil escolheu em dois mil e vinte e três chamar a reflexão para esse tema a gente bem sabe que não é a primeira vez que é tratado o tema da fome e quais são os objetivos que é que a igreja está conclamando a sociedade a refletir na campanha da fraternidade deste ano. Realidade que nós eh pelos números né? São impactantes né? Trinta e três milhões né? De pessoas que passam fome aqueles que são privados do alimento enquanto outros que estão naquela vulnerabilidade que chama insegurança alimentar no nível médio e outros eh aí que a gente sabe então a igreja não escolhe um tema de um mês para o outro né? De seis meses para o outro isso já vem sendo refletido né? Muito tempo antes a igreja pensando justamente nessa realidade de políticas públicas né? De de realidades de sofrimento porque a nossa igreja está em contato nas diversas paróquias comunidades com essas realidades do povo que vem buscar eh a sua ajuda né? Pedir socorro então a igreja quer a partir de um tema como esse eh jogar para a sociedade toda né? Algo que a gente está eh vendo sentindo né? E aí a um 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 leque né? Um um tema que seja mais abrangente para que toda a sociedade possa se sensibilizar e poder também dar sua contribuição né? Para eh esse flagelo cada vez mais ser superado né? Em nosso em nosso país né? E a gente diz onde há irmãos deveria não haver né? Necessitados entre eles como diz o tema lá do do dos atos dos apóstolos né? Os irmãos tinham tudo em comum né? Dividiam né? E não havia necessitado entre eles então onde há uma sociedade que uns tem tudo né? Outros são privados de tudo percebemos que precisamos dar passos para essa sensibilização e como Jesus tinha essa compaixão com aqueles que sofrem porque só a compaixão ela nos move a fazer algo a tomar atitudes concretas para enfrentar essas realidades né? Muito bem não Geraldo que alegria tê-lo conosco tendo oportunidade de contar com a sua experiência e com a sua condução para que a nossa diocese trabalhe bem este tema em todas as paróquias não somente nas paróquias mas a partir das paróquias nas comunidades nas universidades nas escolas no estudo eu lembrava Dom Geraldo dizia que de onde veio era piraca as comunidades costumavam se reunir nas ruas nos bairros nas casas para poder celebrar a quaresma fazendo a novena que traz a temática da campanha da fraternidade então já é momento quem sabe de cada líder comunitário cada agente de pastoral no seu lugar traçar metas para que essa reflexão que começa agora na quaresma é o momento mais forte a gente sempre lembra disso mas deve irradiar para todo ano para que a gente propõe para a sociedade formas de superação desse flagelo mesmo que é a fome do Brasil e que é a fome sobretudo quando ela acontece bem perto de nós clama aos céus essa nossa responsabilidade daqui a pouco Dom Geraldo vai retornar mas queríamos desde já fazer o agradecimento a todas aquelas emissoras que estão conosco já em cadeia a rádio vale do quinto em a copiara a página do facebook da paróquia em Guaçu C aqui fazendo o registro todas as páginas das redes sociais na nossa diocese das paróquias a rádio Guaçu C FM rádio Jc Guaçu C rádio São Romão FM em Guaçu C rádio Tataíra FM em deputado Irapuã Pinheiro rádio AM Sertão Central em Senador Pompeu rádio FM Humaitá em Senador Pompeu rádio Arneiróis FM oitenta e sete ponto nove rádio Jucás FM noventa e três ponto sete rádio Raízes FM em Milhã rádio Regional FM também em Milhã rádio FM Trapiá em Pedra Branca tempo FM Piquet Carneiro estação Piquet também Piquet Carneiro rádio FM noventa e quatro ponto nove São Francisco em Minerolândia rádio Catarina FM online rádio Plus FM também em Catarina rádio Portal dos Iamuns em Catarina rádio Lima Campos FM rádio Mandacaru FM em Cedro rádio Cedro FM em Cedro rádio Montevideo AM também em Cedro em Icó rádio Papagaio FM rádio Icó FM Sertões FM nova alternativa em Rádio Liderança em Mombassa a Rádio Regional FM Tempo FM em Piquet Carneiro em Solonópolis Rádio Sol e Rádio Talismã e aqui em Iguatu Rádio Liberdade AM Rádio Jornal FM Rádio Mais FM Nova FM também o Iguatu ponto net a TV Centro Sul canal um sete sete Brisanete e Tribuna de Iguatu e um agradecimento também a todas as pascons das paróquias mobilizadas pelo assessor de comunicação da diocese Luiz Sucupira que coordena esse nosso trabalho da transmissão que do programa da campanha da fraternidade que está só começando como dissemos a campanha que trata a temática da fome não é a primeira em setenta e cinco nós já tínhamos essa temática sendo discutida e a primeira música do nosso programa traz essa memória histórica da campanha da fraternidade de mil novecentos e setenta e cinco ouçamos e todos repartiam o pão e não havia necessitados entre eles e todos repartiam o pão e não havia nossos irmãos repartiam os seus bens fraternalmente tinham tudo em comum e era grande alegria e união no dia a e não havia necessitados entre eles e todos repartiam o pão e não havia Necessitados entre eles Hoje de novo a palavra nos reúne E com a mesma união e alegria Vamos na ceia do Senhor partir o pão Para depois repartir com nosso irmão E todos repartiam o pão E não havia necessitados entre eles E todos repartiam o pão E não havia necessitados entre eles E não havia necessitados entre eles